A vítima, identificada como Margarida Lorenzi, de 84 anos, era a proprietária de uma mercearia no município de São João. Ela foi morta com golpes de faca durante um roubo que aconteceu em seu estabelecimento comercial, localizado à Rua General Osório, em São João. Segundo informações, o fato ocorreu depois das 17 horas da última sexta-feira, quando familiares encontraram o corpo em um quarto da casa que fica nos fundos da pequena mercearia. A polícia militar foi acionada e iniciou as buscas, que com a ajuda da comunidade resultou na prisão do suspeito. O tenente Adam, do setor de comunicação do terceiro BPM, deu detalhes da ocorrência. Foi levantada a informação de que um indivíduo teria entrado ali numa mercearia em São João, e quando a dona do local, uma senhora de 83 anos, percebeu, ela confrontou ele, falou que ia chamar a polícia, então ele desfriou alguns golpes com uma faca contra ela e levou o dinheiro que estava no caixa. Então foram realizadas as buscas pela polícia, recebidas diversas informações da comunidade local, foi encontrado o autor, foi encaminhado para a delegacia e foi e confessou perante o delegado o crime. Inclusive a comunidade ajudou nas buscas lá, conseguiu também contribuir com a prisão desse momento. Sim, a comunidade de São João passou diversas informações para a polícia e graças a isso foi possível localizar sim, já no dia seguinte, o autor. O suspeito permanece preso à disposição da justiça e foi instaurado o inquérito para apurar os detalhes do latrocínio.